Nesse vídeo eu quero te mostrar uma forma bem simples de modificar as curvas de nível do seu terreno. Eu sou o Lucas Bacelar e aqui nesse canal eu ensino arquitetos e estudantes a migrarem definitivamente para a ferramenta BIM mais intuitiva do mercado. Então se você ainda não é inscrito aqui no canal, por favor, se inscreva, clicando aqui embaixo em se inscrever e ative também as notificações para você não perder nenhuma dica como essa. Imagine que você tem aqui um terreno acidentado com as curvas de nível e você quer fazer um platô como esse daqui. A primeira coisa que você precisa fazer então é identificar onde que é o platô que você vai criar. Por exemplo, eu vou criar aqui com a ferramenta Laje um retângulo exatamente onde eu quero modelar esse platô. Agora com o auxílio das ferramentas de documentação, como a ferramenta Linha, você pode criar as linhas que vão definir esse talude. Eu gosto de habilitar aqui em Janela, Paletas, Janela de Controle. Aqui eu consigo habilitar, por exemplo, Offset, Offset Múltiplos, que a gente vai usar daqui a pouquinho. Primeiro eu vou criar um retângulo exatamente em cima dessa Laje, pressionando a barra de espaço, depois clicando sobre ela. Posso dar um Ask e inclusive esconder temporariamente aqui essa minha Laje. Para a gente visualizar melhor, eu vou selecionar essas linhas e vou mudar para uma caneta vermelha. E agora sim, aqui na minha janela de controle, eu vou escolher a opção de Offset Múltiplo. Vou captar os parâmetros da minha linha vermelha, pressionar a barra de espaço e agora eu vou clicar nesse retângulo e vou definir aqui, por exemplo, três linhas com um metro de distância cada uma. Então eu vou fazer a primeira com um metro, continuo levando o cursor do mouse para a segunda com dois metros e a terceira com três metros. Posso dar um Ask e aqui já representa as modificações na minha curva de nível. Para começar as modificações, eu vou selecionar o meu terreno, vou clicar na curva de nível aqui de três metros e clicando sobre a linha, eu vou acessar aqui o comando de inserir novo vértice, para colocar exatamente na interseção com a minha linha de referência aqui. A mesma coisa eu vou fazer numa linha aqui da interseção da outra ponta. E agora esse pontinho que sobrou aqui, eu vou levar ele diretamente até o meu último ponto que eu tenho aqui. E isso já vai eliminar todos aqueles outros pontos da curva de nível. Agora mais um clique nessa minha linha de curva de nível. Com o inserir novo vértice, eu vou levar até a quina dessa minha curva. E esse processo eu vou repetir para cada uma das curvas que eu quero modificar. Vamos repetir aqui na curva número dois. Então adiciono pontos na minha interseção, dos meus dois lados. E agora o último ponto a gente vai juntar para apagar todos eles. Adiciono aqui os vértices para modificar. E pronto, a minha curva de nível já está afastada. A mesma coisa eu faço então com a minha curva de um metro. Adiciono mais uma vez aqui. Limpo, clicando no último ponto que eu não preciso. E agora adiciono os pontos que eu preciso para finalizar ali a linha. E aqui da mesma forma eu fiz a modificação para a curva de um metro. Ainda com o terreno selecionado, eu vou captar os parâmetros dele. E usar a varinha mágica aqui sobre esse retângulo que nós criamos. Que representa ali a minha laje. Posso adicionar novos pontos. E aqui eu preciso dizer que é a minha curva zero. Justamente no nível ali do meu platô. Vamos pegar a ferramenta linha, posso dar um CTRL A e deletar todas elas. Essas curvas aqui já vão estar automaticamente no mesmo nível que elas já pertenciam antes. Porém, esses pontos novos que eu adicionei, eu preciso ainda modificar para que eles estejam aqui na altura de zero. Adiciono zero, aplicar a todos. Vou dar um OK. Você pode ver que todos os pontos agora já vão estar a zero. Vamos voltar aqui o vegetal da laje. E agora eu posso dar uma olhada no meu 3D. E aqui está o resultado do meu terreno já com um platô e um talude de 45 graus. Uma dica que eu te dou antes de modificar o seu terreno, é você copiar esse terreno original para o lado, com uma medida conhecida. E colocar num vegetal próprio para terreno original, que você possa esconder nas vistas de projeto, para utilizar o terreno modificado. Sempre que você quiser fazer uma nova modificação, voltar atrás ao terreno original, você ainda vai ter o backup dele ali. E aí, já conhecia essa forma de trabalhar com topografia no Arquicad? Ainda não? Coloca aqui nos comentários o que você achou. Se você curtiu esse conteúdo, não se esqueça de clicar em gostei. E claro, se chegou aqui até o final e ainda não está inscrito no canal, se inscreva para você não perder nada e sair de novo por aqui. A gente se vê na próxima.